Iniciando a gravação. Você está pronta aí, Gamares? Ah, estou sem ver mesmo. Vamos embora. Vai lá, 3, 2, 1. Alô, amigos da PBR. Hoje, com muito orgulho, aqui ao meu lado, está aqui o tricampeão do mundo. Um orgulho para o Brasil, um orgulho para o mundo de montar em toro, Silvano Alves. Tudo bem, Silvano? Tudo bom, Rafa? Tudo bom e boa tarde a todos. Boa noite a todos do Brasil. Que estão aí, prestigiando-se. Bate-papo aí, essa é a conversa nossa aí. Um prazer estar aí com você mais uma vez. Prazer é meu, prazer é meu. Desde já, mando um abraço para toda a família aí. Vamos se cuidar, né? Antes de mais nada, vamos mostrar para os seus fãs aqui do Brasil o que você está fazendo aí. Você está cortando grama, que eu sei, a Eve botou você para trabalhar, hein, Boiadeiro? Ah, estou cortando grama ontem. Ontem cortei umas armas aqui, um cara das armas, ela está vendo aí, atrás aí. E aí, pra lá, estou cortando grama ali, os caras estão sortos. Temos que ir trabalhando devagar um pouco. Está certo, está certo. Bom, Silvano, para a galera que acabou de ver em todas as redes sociais aí, no site da PBR, da PBR Brasil, da PBR dos Estados Unidos, acabou de ser lançado o formato de time. Terão quatro eventos em Las Vegas, depois uma final. E você é o primeiro que a gente está entrevistando aqui, que é um capitão de um time, né? O time Alves. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Como é que está a sua expectativa para esse formato novo aí, Silvano? Então, Rafa, fizeram um formato novo aí, por causa... Vou fazer um jogo aí, acho que diferenciado, um formato novo de competição. E foi escolhido como capitão. Eu fui escolhido como um capitão. e fiquei muito feliz, sabe? Sim, é uma... Como deu uma experiência nova, diferente, não é fácil. Mas... Imagina. Como que vai ser e como que vamos trabalhar nisso aí, competir nisso aí, que se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Dos times que já foram anunciados, tem de brasileiro. Você, o Vitinho, o Fabiano, que já foi anunciado. Tem mais times... São duas chaves, né, Silvano? Vai ter a chave A e a chave B. É, no total são 12 capitão, 12 times. E daí, cada capitão, escolhia mais três, porque o capitão pode participar. Entendeu? E escolhi mais três. Um total de quatro competidores, cada time. E daí, depois, tem o auxiliar, né, dos capitão lá, que é um... Um técnico, né? Que eles colocaram como técnico, né? Isso, é. E cada um, foi feito sorteado. E o competidor também, a ordem dos capitão, foi feito sorteio pra gente conseguir pegar os competidores que a gente queria. Daí, se podia misturar, tanto americano, brasileiro, canadense, mexicano, quem se tivesse a disposição na lista ali, que fosse a ordem de você pegar, tivesse a disposição pra você, se podia ser... Pegar. E aí, a ordem, pra galera que tá em casa entender, a ordem de escolha foi por sorteio. Então, o Vitinho foi... Eu sei que foi o primeiro, né? O Vitinho não foi ele? Isso, é. Fez os 12 capitão, jogou num sorteio lá, saiu a ordem, do primeiro até o 12. Você que não me zificou pra escolher? Eu acho que eu fiquei em nono, acho, se eu não me engano. Nossa, lá pra trás. E aí, aí cada um escolhia um até o 12. Aí o 12 escolhia mais um e voltava até o primeiro, né? Então, a ordem de escolha é assim. É, primeiro ao último, daí depois começou do último sendo o primeiro de novo, voltando, o primeiro sendo o último. E foi assim as ordens. E fala uma coisa, quem que foi o primeiro que você escolheu na hora que você era o nono? Já tinha nove competidores ido embora. Qual que... Quem você escolheu ali? Então, foi tipo assim, gente queria... gente quer fazer um time mais de brasileiro, né? Mas eles apartaram dos nós, sabe assim, pra não ficar... pra ficar uns times igualados, sabe assim, foi justo, igual eles fizeram. e ficou bonito, porque é tipo assim, na hora, dia hoje, é uma competição, é igual um time de... como dizer, um técnico de futebol, um exemplo assim. Você vai ter que... não vai... Eu acho, no meu pensamento, do ponto de vista, você não vai ver... vai ter que escolher, não ver a raça, um exemplo assim, né? É, você tem que ver o time. Tem que ver o time, entendeu? E daí você podia escolher qualquer que tivesse posição. E daí, na minha vez, na hora que eu chego, tinha muitos... Queria escolher o brasileiro, mas os meninos não podiam vir, tinha comunicado com eles, conversado com os brasileiros. Tinha como tem 10 meninos aí no Brasil, Os meninos do top. E não ia ter GDs vindo, daí o que sobrou pra mim... Sobrou não. Tava na lista lá e eu escolhi o Meis Sonteiro. Meis Sonteiro. A escolha é boa também. Esse menino tá indo muito bem esse ano. E depois... Vamos só explicar isso aí. Esses brasileiros estão aqui com essa história de pandemia, fechado os Estados Unidos. Então não pode entrar, tá? Aqui o Kaique, João Ricardo, quem mais tá aqui? O Denner, Cláudio Montanha, Alisson... Alain... Ramon... Ramon... Eduardo... Eduardo, parecido... Bastante. Esse jogo tá tudo 10, 12 mais. Então na hora que você foi pedido, você já foi o nono, quer dizer, 9 competidores antes de você já tinham escolhido os competidores. E você tava... Mais esse desfalque de 10 competidores brasileiros que tão aqui no Brasil. Bom... aplicar ter que fazer a matemática certa ligeira, rapaz na cabeça. Sim, imagino. Agora, ó, ficou... Vamos ver seu time aqui. Você, o Mason Taylor, Luciano de Castro... Luciano de Castro e o J.W. Harris. J.W. Harris. Voltou pra PRCA e nesse formato de times foi aberto pra competidores da PRCA. Tanto é que o C815 tá montando também. E tem outro competidor da PRCA que montou um time, né? Tem, acho que do total do PRCA nessa competição acho que vai ter uns oito montando. Inclusive um capitão é da PRCA também, o menino, o Sturge Wright, que é um menino novo, que campeão mundial ganhou ano passado o All-Round, ele é um capitão. E no meio também dos times americanos foi escolhido muitos meninos da PRCA também. Porque é que abriu a oportunidade de escolher da PRCA que tem o cartão do PBR e os meninos que tem da PBR que tá pra baixo do top 35 que tem o cartão tudo em ordem, tudo certinho, podia escolher a lista lá. Deu uma folha e o C8 escolheu quem você queria. E fala uma coisa, a escolha do técnico, esse auxiliar técnico, foi via sorteio ou escolha, cada um escolheu o seu time? Não, também foi via sorteio também, depois que foi feito o time, daí eles convidaram as pessoas que iam auxiliar técnico, daí foi feito o sorteio, foi feito o sorteio e cada um foi saindo, quem tirava o sorteio e saía. Agora eu quero dizer, o sorteado pro seu time é o Jess Lockwood. O que você achou disso aí? Foi bom, tá bom, ficou bom, vamos, como diz, agora é que nem eu falo, a gente não pode ver lado nenhum, né, estamos tudo um grupo, estamos unidos, um cada um, não é cada um monta por si, não é cada um montar com o grupo, como cada um que fosse um, um tanto numa Copa do Mundo, por exemplo, eu acho, entendeu? Cada um tem que honrar o seu grupo, o seu país, eu acho que cada um, se eles é americano, nós somos brasileiros, tem dois brasileiros no time e três americanos. Eu acho que nós estamos unidos ali agora tudo pra uma competição só, unidos pra aquele grupo, pra aquela chave, pra aquela competição. E você acha, não sei se você já sentiu, é que tá tudo muito fechado, muito recente, né? Você acha que vai ter torcida por time igual tem por competidores? Por exemplo, você acha que você, o time Silvano Alves, vai trazer torcedores por causa do Jazz, que é o seu auxiliar técnico? Ah, Rafa, tipo, acho que vai, de todos os times, vai ter uma pessoa que torce pro seu time, tipo, sim, por mais que não vai estar lá, mas as pessoas vão estar torcendo pela internet, pelo Red Pass, pelos Instagram, os aplicativos todos aí, que estiver conectado, que estiver passando, cada um vai ter seu time favorito, eu acho. Vai torcer, porque vai ser uma coisa diferente, igual o futebol, entendeu? Cada um tem seu time, torce pra aquele time, independente porque eu acho que o Jazz, que é o auxiliar técnico, eu sou o capitão, e os outros competidores que estão no meu time, cada um vai escolher seu time? vai escolher, porque tem igual o jogo de futebol, tem o time da Europa, que tem o Neymar, tem um outro time, o outro lá, e eles torcem pra aquele time, tanto como o time do estado de São Paulo, e nós temos muitas pessoas aí, diante de outros países, eles também torcem, não é pelo time, pela pessoa que está no time, eu acho, cada um vai torcer pelo grupo ali, eu acho, sabe? Eu acho, eu estou dando uma passada aqui, nos times que já foram anunciados, a classe, a chave A, já foi anunciada, e tem aqui o time Leme, que é o do José Vitor Leme, o time do Fabiano Vieira, Colbaba, o Colton Jess, Silvano Alves, e o Wright, que é o menino da PRC, que você acabou de falar, né? Desses times aqui, qual que você acha que é o mais forte? Você vai falar que é o seu, lógico, você está preparado, agora você é o capitão, mas qual que é a ameaça? Eu acho que, tipo assim, eu acho que não tem um mais forte, sabe? Todos, eu acho que na minha opinião, todos estão igualados, sabe? Todos, todos têm, todos têm os peões de ponta, junto com ele, entendeu? E sim, está todos igualados, sim, todos, todos os meninos que estão montando aí, todos têm a mesma capacidade, cada, lógico, a capacidade, todo mundo tem a sua, e sempre, um tem mais sorte que o outro, em pleno momento, depende da hora, mas, capacidades são todos iguais, todo mundo tem força, garra, determinação, para ser um time campeão, você, você e o Vitinho, o Zé Vitor Lêncio, eles são muito unidos, né? Vocês sempre estão juntos, sempre estão, são bem unidos, só que agora está o seu time contra o dele, e agora o seu auxiliar técnico, é o cara que mais é rival dele dentro da arena, são amigos particulares, mas, e agora, como é que fica essa relação, você de um lado, o Vitinho e do outro? não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque, partir de fora do jogo, é a mesma coisa, e dentro do jogo, é outra coisa, entendeu? igual, tipo, nós estávamos, o dia que fomos ser capitão, nós estávamos no mesmo trade, nós dois, daí, saímos nós dois, para ir lá em Gueto, nós estávamos ficando juntos, no mesmo RV, daí, saímos nós dois, para sair, fazer o, as escutas, as escutas, daí, o Vitinho e do outro, falou, agora, cada um vai ter que fazer o seu jogo, não, é isso mesmo, mas aí, cada um tentar fazer a sua, como sua estratégia, o seu jogo, e bola para frente, amizade, 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 competição à parte. Não, acho que vai ser muito bacana, o pessoal vai poder acompanhar aqui do Brasil, pelo Ride Pass, quem não é assinante do Ride Pass, corre lá, assina, e vai valer, vai valer a pena. Vai valer muito a pena, vai ser muito legal. E depois a final, que vai ser em julho, semana do dia 10 de julho, já tem aqui a data. É, dia 11, em Sul Fausa. É, em Sul Fausa, exatamente, está aqui em junho, deixa eu ver, semana do dia 10 ali, está aí nas redes sociais, a grande final em Sul Fausa, que já, que vai ser a grande final desse formato de times. Não vai valer pontos para o campeonato mundial, isso é um evento à parte, como a Global Cup, que não vale, está aqui não vale. É, exatamente. Bastante dinheiro? Vai ser, vai ser um dinheiro até bom, acho, dividido para todo mundo, sem ganhar. Muito bom, muito bom. Eu desejo boa sorte, se você quiser pedir torcida para o seu time, pode pedir, que está lotado de fã aqui, que acompanha você, tem os caras que já tornam para você, no individual, Silvano, e agora tem que pedir a torcida para o seu time, vamos lá, vamos embora. Cada um sabe aí, o time que quer torcer, sempre fica aberto aí, agradeço a todos aí, que torcem por mim, que aproveitem, esse novo formato que eles vão ter, que aproveitem, vai ser muito legal, vamos jogar do jeito que é para ser jogado, vamos dar o máximo de tudo, É isso aí, se Deus quiser. Então, agora é o seguinte, monta no seu boi e joga o jogo, agora é esse que é o formato, é cada um montar no seu toro e jogar o jogo, que é realmente assim que está sendo tratado pela PBR, um jogo, serão vários jogos agora, a partir da semana, vamos confirmar aqui, cadê? A semana do dia 5 de junho, é isso? 5 de junho começa. Semana que vem então, dia 5 de junho começa o formato em Las Vegas, vai acontecer lá no South Point Arena, onde acontece já a final do Velocity Tour, e todo mundo convidado para assistir pelo Ride Pass, e torcer pelos seus times agora, agora não é mais Brasil contra Estados Unidos, contra Canadá, contra a América, não, agora é o time. Agora misturou tudo. Misturou tudo. E eu estou falando aqui com o técnico, com o capitão do time, Silvano Alves. Silvano, boa sorte para você, vamos falar mais, a hora que começar a ter resultado, a gente vai bater um papo para você falar mais com seus fãs, que estão na torcida por você e por todo o seu time. Beleza, obrigado a todos aí, um abraço para todos aí, dos fãs meu do Brasil, todas as pessoas dos Estados Unidos também que torcem, do Brasil, todo canto do mundo inteiro que torce por mim, e um abraço a todos aí, da PBR Brasil também, e vocês aí, vamos torcer, vai ser bonito para todo mundo, e vamos torcer para fazer um excelente espetáculo para vocês aí, um abraço, e fico com Deus. É isso aí, se Deus quiser, sucesso para você, e vai cortar a grama, boa sorte aí, valeu. Um abraço. Valeu.